Fecha sabidão, né? Cara, eu tô de recuperação também. Com o bando de Zé Manés, né? Para! Por que bateu nele? Ih, o namoradinho. Vamos. Alguém achou dele? Eu tô sem noção. É isso. É eu, hein? Aqui. É. Não, não. Não, não. Não, não. Para doer. Bem feito para ele. Para doer.